Música Deus de amor, nós te adoramos Neste sacramento Corpo e sangue que fizeste nosso alimento És o Deus escondido, vivo e vencedor A teus pés depositamos todo o nosso amor Meus pecados redimiste sob a tua cruz Com teu corpo e com teu sangue, ó Senhor Jesus Sobre os nossos altares, vítimas sem par Teu divino sacrifício queres renovar No calvário se escondia tua divindade Mas aqui também se esconde tua humanidade Creio em ti Creio em ambas e peço como bom ladrão No teu reino eternamente tua salvação Creio em ti ressuscitado Meu Deus e Senhor Ó Jesus que nesta vida pela fé eu vejo Realiza eu te suplico este meu desejo Vete enfim face a face meu divino amigo Lá no céu eternamente ser feliz contigo No teu reino 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 eternamente ser feliz contigo Amém.